Olá friends! Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Olha aqui, hoje eu vou testar uma coisa com vocês, nunca fiz, pode dar bom, mas também pode dar merda. Então nós vamos descobrir juntos. Já lavei meu cabelo, tô aqui com uma camiseta de algodão pra tirar todo o excesso d'água. Lavei com shampoo, condicionador, deixei uma máscara aqui agindo, já penteei no chuveiro, tá? Com o condicionador com a máscara, você penteia no chuveiro, porque isso evita do cabelo quebrar. Yes! Depois de muito sacrifício, ajeitei a câmera, vamos começar. Ai, eu tô animada. Vamos partir primeiro aqui embaixo, ó. Fiz aqui a primeira divisão. Agora a gente vai passar creme. Eu escolhi um creme de textura mais grossa, tá? Pra sustentar bem o cabelo. A gente tá vendo aqui, ó, grossa. Passei o creme, penteei, né, pra não ficar com nó. Aí eu vou dividir aqui, ó, pegar uma mecha grande. E aí a gente vai fazer... A gente vai enroscar, assim, ó. Fazer um dedão. Ó, a gente enrosca desse jeito o cabelo. Dividi em três essa mecha aqui grande. Faz três dedões. Pronto. Passe bastante creme. Meu Deus, ó. Acho que eu passei muito creme, galera. Mas vamos lá. A gente vai dividir aqui, ó, o cabelo de novo. Tirar um pouquinho do excesso de creme, gente. Não acho que vai dar ruim. Último, minha chã. Aí eu vou dividir bem aqui em cima, olha. Vou fazer... Acho que eu vou fazer dois cachos. Dois dedões. Depois eu vou dividir mais aqui no meio. Vou fazer dois também. Aqui. Será que dá pra fazer um? Vou tentar fazer um. Agora, o negócio é o seguinte. Vamos ter que esperar secar. Algumas blogueiras secam no secador. Porém, estamos em quarentena. Não vou sair pra lado nenhum. Então eu tenho tempo pra esperar secar naturalmente. Porque eu prefiro, porque aí o cabelo não fica com frizz. Aí, eu acho que eu vou até dar uma sentada lá no quintal. Que tem um solzão. Que pode me ajudar. Aguardemos. Quando eu fiz, era duas de cinquenta. Agora são cinco horas e ainda tem cabelo molhado. Então eu vou dar uma secadinha com o secador. Agora nós vamos desmanchar. Olha o resultado dos cachos. Bom, ele ainda tá meio úmido, mas eu gostei. Eu gostei de como ficou aqui em cima na raiz. Este foi o resultado. Se você gostou, dá um likezinho pra graça. Porque se eu senti, me senti vai continuar. Eu faria novamente. Com certeza eu vou fazer. Comenta aqui embaixo se você faria. O que você achou do resultado. E sugestões para próximos vídeos. Adiós. Adiós. Obrigada por assistirem.